Mari Gonçalves, aquela do BBB famosa, que namora lá com o Jonas, a baianinha, a baianinha, que namora o Jonas, no último dia 3, foi publicado no in-off que os dois estariam passando por uma crise. Os dois teriam brigado e a relação esfriado. Por isso, decidiram dar um tempo. Certo? Bom, é mais um boy no mercado. Eu não acho ruim esse tempo não, mas tudo bem. Mas voltando aqui ao que aconteceu com a moça, lembrando que eles são noivos, tá? Léo Dias foi e procurou o Jonas e disse que estava tudo bem com os dois e que a distância era apenas porque a Mari viajou para a Bahia para visitar a família em um período que ele não conseguia acompanhá-la. Hoje, Mari Gonçalves, a baianinha, como o Léo falou, se pronunciou nos seus stories. E a gente tem um textinho aí. Gente, na semana passada surgiram notícias sobre o nosso relacionamento. Se não fôssemos pessoas públicas, poderíamos viver essas fases sem pressões ou questões externas. No entanto, entendemos a curiosidade e também a preocupação de fãs e da mídia. Nós estamos bem, somos amigos e parceiros há muitos anos. Nesse momento, cada um está vivendo um pouco mais a sua vida individual. Ou seja, a informação do in-off procede, né? De fato, há uma crise ali. Nesse momento, cada um está vivendo um pouco mais a sua vida individual e um período de reflexão. E está tudo bem nisso. Temos muito diálogo, respeito e amor entre nós. Agradecemos o carinho de todos. Não pretendemos nos estender sobre esse tema. E pedimos a compreensão da imprensa com as especulações em torno de nós. É evidente que há agora, pelo relato dela, uma crise no relacionamento, né? É muito chato isso, mas essas crises acontecem. Sobretudo, gente, porque quando você vive, mora, convive com a pessoa muito tempo, isso faz com que você perca a sua própria vida individual, né? E essa crise, ela começa a bater na cabeça de ambos. Por isso que é importante você viajar sozinho, né? Não ficar o tempo todo com a pessoa e tal, enfim. Eu estou falando uma bobagem ou é isso mesmo, Leão? É, acho que é um desgaste, né? Tem aquela teoria que diz que a paixão dura dois anos, né? Depois acaba a paixão. Ou, né? Dura dois anos. Eu também acho que dura. E aí, assim, ou vira amor pra valer, né? E uma coisa que amadureceu e tal, ou acabou, né? Eu acho que é por aí. Então, eu acho que eles estão vivendo isso, né? Essa crise aí, quer dizer isso. É, já mais do que dois anos, mas às vezes dura um pouco mais, né? Ou às vezes as pessoas sustentam um pouco mais. Eu vou pedir pra Lelê aqui consultar quanto tempo eles estão juntos. De repente, ela acha. Lelê que fez uma maratona agora, né? Porque ela foi pegar o almoço dela. E aí ela desceu. O elevador não estava funcionando. E aí ela desceu, parece que uns 15 andares. E teve que subir uns 15 andares de volta. Então, assim, ela está sofrendo um pouco. Não tanto quanto talvez estejam sofrendo a Mari e o Jonas. Desde 2015. Então, são oito anos. Gente, olha aí, Leão. Oito anos. Passou pela crise dos sete. E nos acréscimos deu ruim. Deu ruim. É, tem que ver, pô, tá prós e contras, né? Eu sempre falo assim, que sejam felizes enquanto durar o amor, né? Porque quando acabou, ou fica irmãozinho, fica, né? Aí já não tem mais graça. Ou então, vira inimigo também, que é pior, né? Aí no caso, se eles são inimigos... Melhor. Tem um ponto, Leão. É a saudade. Ela é um motor de relacionamento. A saudade é uma coisa que provoca no nosso subconsciente, ou seja, não é naquilo que a gente quer, mas provoca um negócio chamado reacender a chama do amor, né? Muitas vezes, quem aqui nunca... Eu nunca, tá? Eu particularmente nunca. Não com o namorado, mas com o ficante já. Mas quem nunca já foi e falou assim, nossa, que saudade da pessoa. E depois teve um flashback, um remember, e na memória já se arrependeu de novo, né? Por quê? Porque é o nosso corpo falando, eu sinto saudade daquilo que você tinha com aquela determinada pessoa. Só que não necessariamente é isso que você quer pra sua vida. Você já entendeu que vocês vivem em momentos diferentes. Então é uma coisa muito complicada, né, de falar. A gente poderia fazer um programa só pra falar de relacionamento aqui. Eu, quando terminei o meu... Gente, eu li dois livros. Não era livrão, não. Livrinho de alta ajuda. Eu falei, meu Deus, eu preciso entender o que tá acontecendo comigo, cara. Eu preciso voltar a viver, meu Deus. E aí, eu queria sair com aquele sentimento e acabei me entendendo que aquilo tudo que eu tava passando era algo absurdamente normal. Que tinha tempo pra acabar, que tinha tempo pra passar. E foi aí que eu aprendi que o relacionamento da paixão durava dois anos, velho. Ela dura exatamente 24 meses. São 24 meses de intenso amor, fogo, aquela coisa toda que você imagina. Aí depois começa a dar uma desacelerada. Ano a ano, né? Aí você vai ver se você vai querer continuar naquela vida. O que você pode fazer pra dar uma melhorada. E, geralmente, quando você se afasta do outro, isso já é uma maneira de corrigir algo que não tá bom. Então, pode ser que daqui a pouco, daqui a uns dois, três meses, a gente veja os dois juntos novamente, né? Pelo menos, eu acho que é o que deve acontecer. Nos stories... Conselheiro de rir. É que... Nos stories, volta a dizer, né, Leão? Que a gente teve a sensação de que há uma crise e um tempo, não é? A gente interpretou dessa forma. Ela insinuou isso ali, deixou ali bem, né? Agora, você sabe que eu tive um relacionamento, que foi acho que o grande amor da minha vida, que quando terminou, e terminou de um jeito meio assim, que eu vi ele com outra, com outra, né? E aí eu levei um susto e fiquei mal. Eu chorei um mês, eu tava de férias, tinha tirado férias naquele dia. Eu passei um mês das férias, por isso que eu me lembro bem, chorando de janela fechada na cama. Chorando, literalmente, assim, de molhar o travesseiro. Aí passou aquele mês, que eu fiquei cinco anos sem conseguir namorar ninguém, sem me apaixonar de novo. Aí me apaixonei, aí quebrei as caras outras vezes e tal, mas nunca mais foi igual. Porque aquele foi o amor da minha vida, eu tenho certeza absoluta. Entendeu? Deu certo. Enfim, é isso. Acho que a gente tem que pensar sobre, né? Sempre. Exato. Exato. E eu espero que os dois se reatem. Se não reatar, já sabe, né, Jonas? É. Estamos juntos aí. Deixa o telefone. Estamos sempre à disposição para melhor atender os nossos clientes aí, certo? Aliás, que cliente, né, Leão? Porque você lembra da história? São 22. Eu lembro, pessoalmente. Lembro. Pessoalmente, Leão? É, no Carnaval. Eles sempre estavam juntos, os dois, naquele bar lá famoso do Carnaval, lá no Camarote e tal. E conversávamos, assim, rapidamente e tal. São lindos os dois, né? Você já cumprimentou ele? Já. Nunca peguei, assim, na mão. Já deu um abraço nele? Ah, Leão. Um abraço já. Então, o abraço já é um começo ali de, né? Uma marcação de território, né? É cheiroso. É. É. Olha, cheiroso. Mas, gente, olha, olhando por outro lado, a gente vê mais um soltero. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus.